Olha, uma notícia muito triste agora. A esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi internada hoje no Hospital Sírio-Libanês e corre risco de morte. Ela teve um acidente vascular cerebral. Por gentileza, a Elisângela Carreira, por telefone, vai dar as informações sobre o estado de saúde da ex-primeira-dama, esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Internada no Sírio-Libanês, corre risco de morte. Pois não, Elisângela Carreira? Daterna, boa tarde. Olha só, eu conversei com o médico da família e é o chefe também da equipe médica, Roberto Calil Filho. Ele disse que ela chegou aqui inconsciente, está na sala de emergência, passa por um cateterismo. O ex-presidente Lula também está aqui no hospital, todos bastante apreensivos. E o médico cardiologista da Tena disse que a situação dela é bem complicada. Olha, eu já vi vários casos de acidente vascular cerebral. Você sabe me informar se ele é hemorrágico ou isquêmico? Hemorrágico da pele. Hemorrágico é mais grave. É o quê? Hemorrágico. É, esse é mais grave. Esse é mais grave. Mas eu já vi casos de pessoas que passaram por esse tipo de problema. Tem um caso de um grande amigo meu, não é amigo, é irmão. É o Edgar Alcides Ortiz, que há pouco tempo atrás teve um AVC. Ficou um tempão no hospital Albert Einstein e as pessoas achavam que ele não ia sobreviver. Hoje ele está quase melhor do que eu, graças a Deus, porque é um cara que eu devo muito da minha vida particular e carreira a ele. É da família. Ninguém achava que ele fosse sobreviver. E ele sobreviveu e está se recuperando muito bem. É o que eu espero que aconteça com a esposa do presidente Lula, a Marisa Letícia. Mas o caso é grave. Acidente vascular hemorrágico, principalmente em pessoas de uma certa idade. De que idade tem a Marisa Letícia, você sabe? 66 anos, Datena. Quantos anos? 66 anos. É muito grave mesmo. É muito difícil a pessoa escapar sem sequelas. Mas acontece. Eu já citei o caso de um irmão meu e eu espero que aconteça com ela também. Que ela consiga sobreviver. Mas que o estado é grave, é. Isquemia é uma coisa. O acidente isquêmico, o acidente vascular cerebral isquêmico, eu não entendo muito de medicina, mas aprendi um pouquinho com esse caso que aconteceu com o meu amigo. Mas quando ele é hemorrágico em pessoas de alguma idade, é muito difícil a pessoa escapar. Espero que do mesmo jeito que o meu irmão escapou, a mulher do presidente Lula consiga também sair dessa situação. Mas a gravidade é intensa, tanto que ninguém aí no hospital sírio-libanês esconde isso, não, Elisângela? É isso mesmo, Datena. O doutor, a gente fez essa pergunta pra ele, ele disse que a situação é complicada sim, né? Que é um pouco prematura até ele falar alguma coisa. Estão todos muito preocupados, porque Marisa passou mal em São Bernardo do Campo, foi transferida para o Hospital Assunção, foi levada para o Hospital Assunção e depois trazida pra cá. Todos os procedimentos foram feitos e agora ela passa pelo capiterismo, né? E todos apreensivos, Datena. A imprensa toda aqui esperando já um boletim médico. Tá confirmado que é AVC mesmo? AVC mesmo, Datena. Hemorrágico. Eu não sei se tem alguém do Ciro que possa falar. Não sei se o Calil, que é médico da família, pode falar e se foi autorizado para a família que pode falar ou não. Seria legal falar com o Calil, né? Porque é o Calil que entende. Eu estou dando a minha opinião baseado num caso que eu ouvi falar e de um amigo meu que saiu de um quadro que era terrivelmente difícil e que, na verdade, saiu e está se recuperando. Eu falava com os médicos, a família falava com os médicos, ah, não, a chance é mínima e tal. Mas nem sempre o que se prevê da medicina acontece, né? Acontecem também verdadeiros milagres. Tem gente que volta à vida depois de não sei de quanto tempo o estado de coma. Tem gente que enfrenta doenças terríveis e consegue escapar. Mas que eu sei que a situação é grave, eu sei que a situação é grave. Se a gente pudesse falar com o Calil ou com algum médico, o Calil seria melhor, ou com algum médico do Ciro-Libanês, a gente teria a noção do quadro exato. Mas pelas informações iniciais, né? Ele não quer falar? O Calil não quer falar? É, não quer falar? Ah, o Calil está em procedimento cirúrgico? Mas, ô, Débora, atenção, Débora. Tem imagem com a Débora aí, porque ele atendeu a Débora. Eu não sei se ele falou alguma coisa com a Débora. Eu não sei se ele prefere não falar agora porque está em procedimento cirúrgico. Sei lá, ele não deve falar mesmo se ele está em procedimento cirúrgico. Ou ele deve estar acompanhando o procedimento cirúrgico, né? Deve estar acompanhando o procedimento cirúrgico. Ah, não, ele deve estar fazendo cateterismo, acho que é isso. É, mas eu não sei... Cadê a imagem da Débora aí? O Calil falou com a Débora agora há pouco. Cadê o Calil, que é médico do Lula, médico da Marisa Letícia e tal? Dá para ouvir a Débora aí ou não dá, hein? Não precisa nem de imagem, só de... Som, só o som está bom, velho. Só o som está bom. Débora, você falou com o Calil agora ou Débora? Falei agora, hein? Ele está neste momento no hospital acompanhando o procedimento cirúrgico, a dor na Marisa Letícia e disse que em uma hora e meia, mais ou menos, ele teria informações. Mas ele adiantou que o estado é grave ou Débora? Grávida, Atena. Muito preocupado e acompanhando o presidente e toda a família. Bom, vamos torcer para que a mulher do presidente Lula, a esposa do presidente Lula, Marisa Letícia, se recupere o mais rápido possível. É uma situação muito, mas muito grave mesmo. Acidente vascular cerebral hemorrágico em pessoas com 75, 76 anos de idade, dificilmente dá margem a pessoa conseguir sair dessa. Mas eu já citei o caso de um amigo, irmão meu, que saiu e está se recuperando muito bem. Então, tudo pode acontecer. Elisângela, eu tenho a impressão que familiares do Lula, amigos do Lula, devem estar aí no sírio-libanês acompanhando de perto o procedimento da esposa do presidente, que também, é claro, deve ter tido esse problema por essa situação que passa toda a família. É uma situação emocional que deve ocasionar alguns probleminhas que você já tem em pré-disposição para ter problema. E, de repente, fica numa situação emocional extremamente abalada, isso não ajuda ninguém, só piora. Parece que em AVC o cara já tem a pré-disposição a ter. Se você fica com a pressão alta ou coisa parecida, ajuda. E é claro que a família do Lula não está passando por um bom aumento. Então, é por isso que também deve ter prejudicado a saúde da Marisa Letícia, esposa do presidente Lula. É isso mesmo, Elisângela Carreira? Isso mesmo, Dapena. Ela chegou aqui acompanhada do ex-presidente, de mais familiares. Conversando um pouco antes com o doutor Roberto Calil, ele disse que ela já tinha uma neurisma. Já isso pode ter, então, ocasionado, lógico, o AVC. Então, todo cuidado é pouco nesse momento. O doutor está na sala cirúrgica, ele é o chefe da equipe de médicos, né? E daqui a pouco, com certeza, daqui a uma hora e meia, ele sai para falar com a imprensa da Tena. É, nós falamos com o Calil. Conseguimos falar no telefone do Calil, mas ele não pôde conversar com a gente aqui, porque ele está acompanhando os procedimentos realizados agora. É uma situação emergencial. Às vezes, tem que ser feita uma cirurgia rapidamente, né? Para que se alivie a pressão intracraniana. Às vezes, tem que se fazer uma drenagem do cérebro da pessoa para aliviar o sangue, que é uma aveinha que estoura ali, um entope estoura, hemorrágico estoura. E tem que se aliviar a pressão do cérebro para poder a pessoa ser colocada em coma induzido e, através do coma induzido, se esperar a melhora do quadro. É um quadro extremamente grave. Os repóteres do Jornal da Band já estão preparados para a cobertura completa dessa notícia. Vai ser apresentada pelo Boechat e pela Paloma essa notícia no Jornal da Band daqui a pouco. Que horas a Marisa Letícia deu entrada aí no Hospital Sírio-Libanês? Às três e meia da tarde, Datena. Três e meia da tarde, a esposa do presidente Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, que é um dos maiores hospitais, um hospital referência na América Latina. Eu, por exemplo, tive minha vida salva aí dentro desse hospital, pela equipe do doutor Marcel, pela equipe do doutor Juquebura, hoje meu amigo particular. Eu fui salvo aí, porque senão já era para ter... O Pavarotti teve o mesmo problema que eu, foi embora. O Steve Jobs é a mesma coisa. Os caras me salvaram, os caras foram operados lá. O Steve Jobs não, mas o Pavarotti foi operado em hospital, em Nova York e tal. Eu fui operado aí, operação que demorou três horas, e salvaram a minha vida aí dentro desse hospital. Então, se tem um lugar bom para as pessoas conseguirem salvar a Marisa Letícia, esse hospital, um deles, né? Porque em São Paulo tem Albert Einstein, tem esse hospital alemão, grandes hospitais aqui em São Paulo. Mas um deles é, com certeza, o Sírio-Libanês. Eu devo muito à equipe médica aí do Sírio-Libanês. Vamos esperar que tudo aconteça dentro da mais perfeita ordem e que a Marisa Letícia saia dessa situação muito difícil. Bom, Datenão, você hoje tem críticas ao presidente Lula? É claro que tenho, politicamente tenho. Pensava que era uma coisa e realmente não foi o que eu pensei, como para 83% da população brasileira. Mas ele está vivendo um momento de extrema dificuldade e que eu espero que a mulher dele se recupere, entendeu? Mesmo porque quando eu fui operado aí no Sírio-Libanês, o primeiro cara que me ligou não foi nem gente da minha família, foi o Lula. Ele era o presidente da República com 83% de aprovação e que muita gente dizia que era o cara. O Obama dizia que ele era o cara. Agora, hoje eu teria divergências com o Lula? O Lula teria, teria divergências políticas com o Lula porque eu descobri um monte de coisa que eu achei que não estaria acontecendo no governo do PT. O próprio PT, do qual partido eu me desliguei, colaborou muito para fundar esse país. Mas num momento como esse, em que ele foi solidário, quando eu operei, ele ligou lá para mim. E ele não precisava ligar porque ele era o cara mais valorizado no mundo político do mundo na época. porque ele foi o primeiro cara para me ligar. Não, já falei com os médios aí, você está passando bem e tal, 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 tal. Politicamente, você concorda com o Lula hoje? Não, não concordo com um monte de coisa. Mas numa hora como essa, eu desejo ao ser humano, ao Lula, a família dele, o pleno restabelecimento da Marisa Letícia. O pleno restabelecimento. Uma situação de muita tensão, de muita dor, porque é uma doença extremamente grave, extremamente grave. É um acidente vascular cerebral. Não é a doença que o cara vai curtindo e tal. Não, isso acontece de uma vez, que nem ataque de coração. Então, estoura uma veinha na cabeça e pronto, acabou. Entendeu? Aí tem que sair correndo, fazer os procedimentos necessários. Demora, a recuperação é muito lenta, principalmente em pessoas de idade, o hemorrágico costuma ser fatal, espero que não. E a recuperação é muito lenta, tem que fazer fisioterapia, mas tomara, eu peço a Deus que a Marisa Letícia saia dessa. Essas são as minhas orações. Dirijo as minhas orações à Marisa Letícia. Mas eu também acredito que tudo tenha acontecido nesse caso de extrema situação de dificuldade por quem passa o Lula e a família dele. E é claro que a mãe sofre com o filho, mãe sofre com o marido, é óbvio, né? Inclusive, a Marisa Letícia, quando foi fazer um exame lá no Sírio-Libanês, foi quando o Lula descobriu que tinha aquele câncer na garganta. Por um acaso, o Calil chamou o Lula e falou assim, ó, vem cá, por que você não faz o exame também e tal? E descobriu que ele tinha um câncer na garganta. Ele não quis operar de jeito nenhum. O Elisângela Carreira está na frente do hospital e pode me dar mais informações. Isso mesmo, Daterna. A movimentação aqui continua intensa, a gente aguarda o doutor Roberto Calil terminar o procedimento. Ele disse que ela chegou inconsciente já aqui, porque primeiro ela passou no hospital Assunção, ela estava em casa quando ela passou mal. em São Bernardo do Campo. Ela foi então levada a PC Hospital Assunção e depois transferida aqui para o Sírio-Libanês. O doutor Roberto, quando chegou, estava bastante tenso, bastante preocupado. A situação dela é bem complicada, um estado grave. E agora todos aqui estão ansiosos, aguardando o fim do procedimento, do cateterismo, né? Já teve um AVC hemorrágico, que é bem mais complicado. E todos aguardam aqui agora um boletim médico, até mesmo a presença do doutor Roberto, para mais detalhes, para a gente saber a situação da dona Marisa. Obrigada. Obrigada.